Aí, vini da Z.O. porra, pega visão caralho, não fofoca não porra Eu tava no bailão, com a Glock de roupa Meu olho perdeu a postura, só porque eu tô na boca Suas amiguinha fazem triga pra nos separar Só porque eu tô nessa vida, todas querem me dar Vai ser isso o cartão, em todas essas perversas Hoje eu vou tacar nessas piranha da favela Hoje eu vou tacar nessas piranha da favela Em todas elas Vai ser isso o cartão, em todas essas perversas Hoje eu vou tacar nessas piranha da favela Hoje eu vou tacar nessas piranha da favela Em todas elas Vai ser isso o cartão, em todas essas perversas Hoje eu vou tacar nessas piranha da favela Hoje eu vou tacar nessas piranha da favela Em todas elas Eu não preciso me preocupar Tu é braba na foda, foi tu que disse Então vai ter que me provar Quando o tempo caixota, você resiste Vem cá, você tá fazendo horrores Que o meu pau tá naquele pique Vem cá, você tá fazendo horrores DJ Vinita naquele pique Vem cá, você tá fazendo horrores DJ Vinita naquele pique Vem cá, você tá fazendo horrores DJ Vinita naquele pique Vem cá, você tá fazendo horrores Vem cá, você tá fazendo horrores DJ Vinita naquele pique Passe isso o cartão Em todas essas perversas Hoje eu vou tacar nessas piranha da favela Hoje eu vou tacar nessas piranha da favela Em todas elas Passe isso o cartão Em todas essas perversas Hoje eu vou tacar nessas piranha da favela Hoje eu vou tacar nessas piranha da favela Em todas elas Quem tá barulhando é ele mesmo, piranha DJ Vinita naquele pique Eu vou tacar nessas piranha da favela Hoje eu vou tacar nessas piranha da favela